E os campinhos. Põe esta cinta vermelha, pra delgaçar-te a cintura. Eu quero que todas rujam, que tens bonita figura. E eu quero que todas rujam, que tens bonita figura. Hoje vai-me ter tourada, como preja a duas barreiras. Hoje vai-me ter tourada, como preja a duas barreiras. Uma coisa vai ser falada, na boca das cantadeiras. Uma coisa vai ser falada, na boca das cantadeiras. Eu quero que as companheiras, reconheçam esta aventura. Põe esta cinta escarolata, pra delgaçar-te a cintura. Põe esta cinta escarolata, pra delgaçar-te a cintura. Levo travessas vermelhas, porque o vermelho é picante. Ponho argolas nas orelhas, para me tornar provocante. Põe esta cinta escarolata, eu quero que o meu amante, que é toda a minha loucura. Põe esta cinta escarolata, eu quero que o meu amante, que é toda a minha loucura. Põe esta cinta escarolata, eu quero que o meu amante, que é toda a minha loucura. Cuide bem! Aos que nela vão entrar, um misto de diversões, cenários tradicionais. Deslumbram as precisões Encantam os arraiais Amanhã que mar de gente Já meu pensar adivinha Tudo vai Vem em direção Aí há a tronqueira, a linda Muita gente a fugir E há os dores Toda a gente Andar contente É a noite da sardinha Tudo vai andar contente É a noite da sardinha Vila bonita e modesta Rapioqueira na festa Há folgasando uma cana Fim da festa fica o gosto Tudo a querer sempre em agosto Mais festa ribatejana Estala um foguete solar Saudades nos vão ficar Festa no fim está na hora Volta-se ao cotidiano Adeus festa até morrer Adeus festa desse amor A multidão rapioqueira Para ver o toio dar porrada Fica em pé a noite inteira Vem nascer à madrugada Vem nascer à madrugada Nasce o sol, ninguém arranca Vai haver outra largada Põe-se na cama uma tranca Não há sono, não há nada Há tarde em vestes lavadas Para assistir à procissão Esquecem-se as cavalhadas Reza-se com devoção E à noite volta ao folguedo Que vai até de manhã Bairismo é o teu segredo Samora tão puriçã Bairismo é o teu segredo Samora tão puriçã Vila bonita e modesta Rapioqueira na festa Há folgasando uma cana Fim da festa Fica o gosto de querer Sempre em agosto Mais festa Ribatejana Estalam foguetes no ar Saudades nos vão ficar Festa no fim Está na hora Voltação Cotidiano Adeus festa Até pro ano Adeus festa Vila bonita e modesta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL